Olha aí gente, tornado passou aqui na chácara, fez um estrago grande aqui, derrubou muita árvore Aqui na frente os eucaliptos, olha o serviço Aqui são os eucaliptos da frente da chácara E dá dó Aí ó, tudo caído Laticado também Ó, a grossura do pé do eucalipto quebrou pelo meio Tá vendo? Olha, aqui arrancou com terra e com tudo Tudo caído, onde você vê aqui é árvore caída Onde olha é árvore caída Estrago grande Olha só Caiu por cima da cerca, quebrou a cerca tudo Olha, tudo caído Olha só Olha o tamanho do pé de engar caído Olha Olha o pé de cedo Olha Foi uma devastação total Só ficou as casas em pé Foi de árvore Caiu tudo A tampa daquela caixa d'água lá A tampa dessa caixa aí Eu achei ela com 280 metros De distância da caixa Foi lá pro fundo da chácara Mas é isso Amanhã é trabalho Eu sei lá Eu sei lá Eu sei lá Eu sei lá